A Minha Mulher Eu tô zangado com a mulher e hoje eu vou na fuga nela Ui, partiu pra onde? É fuma nela Eu tô zangado com a mulher e hoje eu vou na fuga nela Ui, partiu pra onde? É fuma nela Eu tô zangado com a mulher e hoje eu vou na fuga nela Ui, partiu pra onde? É fuma nela Fui, partiu pra onde é uma dela Uma pinga e um tubo de mortandela Uma pinga A minha mulher procurou confusão Mas é claro que não tem atenção Eu peguei o meu celular De ligar o meu zinco E onde é o rolê? Essa noite eu vou comparecer Ei, revista, onde é foca? Logo você, logo você, logo você Eu tô sacado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde é uma dela Uma pinga Eu tô com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Uma pinga e um tubo de mortandela Com uma pinga e um tubo de mortandela Aquela porta dela ali do tubo Vermelho não tem igual não, moço É mais gostoso até as burburinhas não, não, é É mais ou menos, mais ou menos Repertório novo Sabe da Caciminha, rapaz Ao Ving As música boa aí, agora você curtir do seu paredão Bota do seu paredão aí, rapaz Vitor Mix, gravado tudo ao Ving Foi lá no baile, ela chegou E como sempre tudo mudou Foi lá no baile, foi lá no baile, aconteceu Era chegou e me chamou, 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 chamou eu, chamou eu Novinha, novinha, você é tudo de bom Novinha, o teu beijo Me marcou com o batom Toma a lapada, vai, vai Toma a lapada no chão Toma a lapada no chão É de incendiaz, é pobre Toma a lapada no chão Toma a lapada no chão Toma a lapada no chão Foi lá no baile e ela chegou E com você gritou, o corpo doiu Foi lá na roça que aconteceu E ela chegou e me chamou, chamou Chamou eu, chamou eu, chamou eu E o novinha, o novinha, você estudou de bom E o novinha, o teu beijo, me me lupou matou Aí ó, põe em casa, pô, é levar a sua de casa Toma a lavada do chão, toma a lavada do chão Toma a lavada do chão, 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 chão Toma a lavada do chão, toma a lavada do chão, toma a lavada do chão Quem tá solteiro aí dá um grito Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber, porque eu tomei vergonha Troquei minha cana por nós na cama Troquei minha cana, 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 por nós na cama E bota os ovos, 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 ovinho no chão E bota o xere, 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 xereca no chão Puxa os ovos, juro beba Ele é o fogão, ele é a cacivinha Para o vivo em São Paulo, onde ele atinou Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, xão, 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 xão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Bota o xere, 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 xereca no chão E bota o xere, 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 xere ca no chão E agora todas as novinhas com a mão no joelhinho Desce, 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 bem devagarinho Desce, 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 desce gostosinho Desce, 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 desce e vem Desce, 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 desce gostosinho Agora todas as novinhas com a mão no joelhinho Todas as novinhas com a mão no joelhinho Agora todas as novinhas com a mão no joelhinho Agora todas as novinhas com a mão no joelhinho Agora todas as novinhas com a mão no joelhinho E desce, 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 desce devagarinho Desce, desce, desce Desce, 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 bem devagarinho Desce, 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 desce É Tinho e Cedês, é potência E desce, 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 bem devagarinho Puxa o sal, jura o pé Desce, 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 desce Ela não quer mais parar Ela dança quando ele toca Sobe e fala Essa pala tem vida propria Desce quando ele toca Desce sem parar Desce, 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 desce Seu rei da caça e vinhamos ao Rio e São Paulo Aonde eu era de novo, você é Tadinho em cedas, é potes Essa bala não tem vida própria, ela não quer mais parar Ela adora quando o dia toca, essa bala é pra Essa bala não tem vida própria, ela não quer mais parar Ela engorda quando o dia toca, é ai Esse bumbu que faz do bala tu, esse bumbu que faz do bala da Esse bumbu que faz do bala tu, bala tu, bala tu, bala tu Lembra? Esse bumbu que faz do bala tu, esse bumbu que faz do bala da Esse bumbu que faz do bala tu, bala tu, bala tu É o rei da caça e vinhamos, ele é um popó, o rei da caça e vinhamos Repertório novo Seu rei da caça e vinhamos, rapaz, 2020 Balandra a mente, e a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder gostar Balandra a mente, fez cara de safada Envolvida com... Bora meu tio, é, é, tô ligado Balandra a mente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligada, vai se ver por aí E aí safada, na hora de levar uma lapada E a malvinha meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Balandra a mente, e a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder gostar Balandra a mente, fez cara de safada Envolvida com a tropa, começou pra fazer Balandra a mente, e a menina inocente Balandra a mente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligada, vai se ver por aí E aí safada, na hora de levar uma lapada Da-da-da-da-da-dau-dau-dau-dau-dau E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Chega! Chegou a hora da quebradeira agora, todo mundo quebrando Rosinha direita pra frente Todo mundo vai fazer o malpente assim É um tal de Tom 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 Sobe, a mulherada desce, todo mundo vai fazer o movimento que é assim É um tal de tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Calma, calma, calma aí, aquele abraço aí, pessoal É um tal de tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Puxa o cérebro, vela Puxa aí, tô ficando bem Esse negócio de quebadeira, de te assais, então aguenta mais Já a dona coluna, moça a dona se ver Tô de bobeira, tô de bobeira Tô de bobeira em casa, no meu WhatsApp A mulherada chama pai pra balade... A mulherada sobe, a mulherada desce É um tal de tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Tô de bobeira em casa, no meu WhatsApp Seu rei da Caciminha, rapaz E vê como é que me deu a banda aí E a Santinha perdeu a juízo Bebeu toda e ficou louca Quando beberá é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu a juízo Bebeu toda e ficou louca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a cinquenta e uma Santinha Com a peito a Santinha Com a corotinha a Santinha Com a corotinha a Santinha É de incêndio A Santinha perdeu a juízo Bebeu toda e ficou louca Quando beberá é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu a juízo Bebeu toda e ficou louca Quando beberá Até o chão, até o chão, geral, vai Goaça, vai Desce! Desce, desce, desce Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha Desce, com a garrafa de uísque a Santinha Eu queria saber de onde essas meninas tiram a força Com esse joelho, joelho da porra Eu show todo e desce, 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 vai Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha Puxa o sono, filho beba Se arreda com a cacivinha, rapaz Mas tá que horrível aqui o porco Pino água Candeu gritando a minha galera E bota o bumbum dela no paredão 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 Mas o bumbum dessa negona Ela é toda gostosona O bumbum dessa menina Entrou no clima Mas quando escuto o pancadão Elas não se não Bota o bumbum dela no paredão Ai, benefici Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bote o bumbum, cala no paredão Bote o bumbum, cala no paredão Bote o bumbum, cala no paredão E bote o bumbum, cala no paredão Bote o bumbum, cala no paredão Puxa os olhos, no vendo Seu rei da cacilinha Bicadeira, mano Quem gostou faz barulho Rapaz, tava andando bem perdido pela noite E de repente encontrei um palhaço E eu falei assim, rapaz, uma hora dessa Que loucura é essa, rapaz? Qual é? Qual foi? Ai, eu nem falei nada com o rapaz, rapaz E o palhaço verde lá vem correndo atrás de mim Falou bem assim pra mim que é mesmo Cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro Respeita o cantor, rapaz Quem é o cantor? Olha a voz É de incêndio É de incêndio E o palhaço peru, palhaço peru Palhaço peru, palhaço peru Palhaço peru, palhaço peru Escabela o palhaço, escabela o palhaço, escabela o palhaço Olha a voz minha filha, olha a voz minha filha A música é assim, hein, hein Mas o palhaço é da alegria, é do amor Mas resolveu sair a noite pra botar terror Mas o palhaço é da alegria, é do amor Mas resolveu sair a noite pra botar terror Palhaço pirou, palhaço pirou, palhaço pirou, palhaço doido E o palhaço pirou, palhaço pirou, palhaço indoidou, palhaço pirou De cabelo o palhaço, pega o palhaço Mas o palhaço é da alegria, é do amor Mas resolveu sair a noite pra botar perro Mas o palhaço é da alegria, é do amor Mas resolveu sair a noite pra botar perro O palhaço pirou, palhaço doido, palhaço pirou, palhaço pirou Isso é coisa da vida, é noite, né? O cara, o palhaço vai dar e o cara também Fala aí, meu filho, graças a Deus E o palhaço pirou, palhaço indoidou, palhaço pirou, palhaço pirou Agora pega o palhaço, pega o palhaço Pega o palhaço, cabelo, palhaço, cabelo Que se segue um pouco mais de palavras A gente tem a gente que sai ruim Tem muito, muito palhaço Palhaço esmigo, muito rápido É novinha vai, vai nascer no... Olha a coisa aqui, uma hora desce na rua Não tem vídeo desse palhaço, não tem vídeo Me orou pai, vamos tomar de novo Me orou pai, vamos lascar de novo Me orou pai, vamos tomar de novo Me orou pai Quando eu tô triste, eu bebo pra esquecer Quando eu tô feliz, eu bebo pra comemorar Quando eu não tenho motivo pra beber Tapa na ressaca, na mesa tu vai Me orou pai, vamos tomar de novo Me orou pai, vamos beber de novo Me orou pai, vamos beber de novo Me orou pai, puxa o sol, jorubé É, ao menos assim, dá aquela ressaca A pessoa começar a cagar, a cagar mole Pra passar, é só tomar de novo Me orou pai, vamos beber de novo Me orou pai, vamos beber de novo Me orou pai Quando eu tô triste, eu bebo pra esquecer Quando eu tô feliz, eu bebo pra comemorar Quando eu não tenho motivo pra beber Eu dou um tapa na ressaca, na mesa tu vai Me orou pai, vamos beber de novo Me orou pai Me orou pai Vamos beber de novo Me orou pai Vamos beber, vai Me orou pai Esse é o sumido, vai Surde, sumide Me orou pai Vamos beber de novo Me orou pai Me orou pai O rei dos paredões tem nome O nome dele é Team CD É Team CD MC Troinha Olha já Só me explica Só me explica aí Troinha O que que esse porra aviciou nesse negócio Como é que é esse negócio aí Estourou uma nova onda O jogo do Pokémon Todo mundo tá baixando Disqueço de jogar Você só tem que catar os Pokémon que está solto E administrar pras batalhas que vem conosco Meu Pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais, vai Cresci demais, vai Cresci demais, vai Meu Pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais, vai Cresci demais, vai Cresci demais Tem Bulbasauro O Milchim Mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Tem Bulbasauro Tem Milchum Mas todo mundo quer Esse negócio da rima, amor Estamos cuidadosos desse negócio aí Pica, 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 pica Pikachu, pica, 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 pica Pikachu, 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 Pikachu Sucesso! Eu gostei disso aí, você não pode levar esse jogo lá pra roça Porque senão o povo vai deixar de tirar leite de manhã Na batida do gisto Pô, não vai querer trabalhar na lagoza da roça Pô, não vai querer trabalhar na lagoza da roça, mas não Isso, dois mozes Correndo até nisso É Team CD É Pó Fís Meu Pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais, vai Cresci demais, vai Cresci demais, vai Meu Pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais Cresci demais, vai Cresci demais, vai Tem Bulbasauro O Milchim Mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Pica, pica Tem Bomba Charu Tem Miuxu E todo mundo quer pegar meu Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu Pica, 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 Pikachu, Pikachu, Pikachu Ei, cê trainha Pica, seu ringue Rapaz Estava na porta aí, sem gosto de leitão no céu, viu, meu filho? Gosto de leitão no céu, atenção, foi legal, viu? Achar um borboleta aqui, pegar um borboleta, sem a boca Bora gravar o que é sucesso, vai, lasca de beba Agora pronto Cheirou o baga de um bode de beba Cadê meu trombone, moço? Ué, mas não esquecem de trazer meu livro de conhaque Minha carteira de Broadway tá tudo bem Vamo simbora É o passinho do Scorsese Passinho do Scorsese É o passinho do Scorsese É o passinho do Scorsese Agora se prepara, vai meu filho Agora se prepare pra vender a nova onda Agora se prepare pra vender a nova dança Agora se prepare pra vender a nova onda Agora se prepare pra vender a nova E o número de contato é o 7799-875-838 É só falar com o boneco Pacinho do Escocix, é o pacinho do Escocix, é o pacinho do Escocix, é o pacinho do Escocix É o pacinho do Escocix Agora se prepare pra aprender a nova onda Agora se prepare Agora se prepare pra aprender a nova onda Agora Vai meu filho, vai Eu taca, vai Eu taca, taca, taca Eu taca, taca, taca Essa voz grossa, hein, moça? Taca, 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 taca Taca, 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 taca Puxa o zé, Juro Beba Por cima da Juro Beba Olha, 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 olha Aí, aí, ação do minha Ficou até legal, só não gostei que tirou o meu trombome Mas pelo menos não tirou o trombome Lá em São Paulo, eu era tenor Você é o rei da cacimbinha, meu irmão Vai começar, vai começar o desafio Veja que coisa maluca Bate bubom na nuca 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 E rapaz Bate bubom na nuca 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 Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Ei, Juro Beba, DGT Eu não vou bagulhar cheio de novo não Desce, quica, abre, trava Desce, quica, abre, trava Puxa, puxa Puxa solo, Juro Beba Vai, Amiga Expedições Pra você contratar essa banda aí Né Contrata essa banda, essa banda Que banda é boa demais, moço É o 7799 12 8 8683 É só falar com o boneco Que o boneco dá um jeito na sua vida Ou então passa lá no escritório da Bahia Mix Pra comer aquela bolachinha recheada Tomar um chazinho de bodô Eita que foi mesmo Vai moço, bora logo, pelo amor de Deus Vai Vai Esse guitarrista é meu, rapaz Você não aprendeu a fina guitarra Mas ele melhorou, ele melhorou É E ela só tá o meu Ela só tá o meu Vou pegar essa novinha E levá-la pro motel Ela só tá o meu Ela só tá o meu Puxa o solo, Juro Beba É pipa o boneco Ele é um focão O riracaciminha Vai a minhas promoções Essa banda é boa demais Na banda potente Só usa mini blusa Mostra é na barriguinha Essa novinha é assanhada Mas é top de linha Já passou dos seus 18 Tá tocando terror Ela tá doidinha É pra fazer amor Vai Ela só tá o meu Ela só tá o meu Vou levar essa novinha E levá-la pro motel Ela só tá o meu 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 Vou pegar essa novinha E levá-la pro motel Ela só tá o meu Ela só tá o meu Ela só tá o meu Ai, delícia Ai, be Ai, be Puxa o solo, Juro Beba Puxa o solo, Juro Beba Puxa o solo, rapaz Estão me dando esse olhinho diferente Vai tudo beba Vai desganchar de número Petim CDs Repórteres Ela só tá o meu Ela só tá o meu Vou pegar essa novinha E levar ela pro motel Ela só tá o meu Ela só tá o meu Me levar essa novinha E levá-la pro motel Já passou dos seus 18 Tá tocando terror Ela tá é doidinha É pra fazer amor Já passou dos 18 Tá tocando terror Essa novinha Ela tá é doidinha É pra fazer amor Vai Ela só tá o meu Ela só tá o meu Vou pegar essa novinha E levá-la no motel Ela só tá o meu Essa banda ele fazia suar o suvado rapaz É, bota esse CD aí no seu carro cê vê Por causa de falando todo rapaz é É, não bota é pra despregar as placas Brincadeira moço, um negócio desse Tá gravando? Bota pra gravar aí Júlia, vai Só tô esquecendo de trazer meu saquinho de pipoca E meu algodão doce É pipoca, boneco Fui morar numa casinha carregada de cupim Saí de lá uma cobra e aí eu fiz assim Botei a cobra pra fora, botei a cobra pra fora Botei a cobra pra fora Botei a cobra pra fora Botei a cobra pra fora, botei a cobra for therapists Foi mal Botei a cobra pra fora, botei a cobra for Perereca no chão Fui morar numa casinha Carregada de copia Saiu de lá? Uma cobra E aí? Gritei assim Bota a cobra pra fora 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 Desculpa, só deu a oito Bota a cobra pra fora Bota a cobra pra fora Fui morar numa casinha Carregada de copia Saí de lá Uma perereca E aí? Gritei assim Perereca no chão 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 Diz que tacar perereca No chão Por quê? Profitin pra acabar Agora subiu o cheirinho de paioa Pedindo logo desculpa o pessoal dono dessa música E nós tem torpazinho aqui igual O mundo não conseguiu, nós fez do nosso jeito, quer ver? Lasta, Jubeiro! Petim CDs Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Que hoje eu estou bonitão Carregando vários pênis Pra pitiar meu cabelo E ficar com tênis Pois homens estão tipo bomba e as mulheres não ganham nada Vai tá catá 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 Vai tá, catá, 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 catá Vira beba, a gente só limonetei pra o negócio ficar bonito É pipoca boneco, cê é o rei da cacimbinha, catá Lá em São Paulo eu era tenor, é, vamos simbora Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba É que hoje eu tô bonitão Carregando vários peitos Pra pentear meu cabelo E ficar com medo Tão tipo bomba e a lomba É bubo granada Vai tá, catá, 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 catá Vai tá, catá, 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 catá Vai tá, catá, 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 catá Vai tá, catá, 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 catá Vai tá, catá, 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 catá E vai tá, catá, 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 catá E vai tá, catá, 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 catá Vai tá, catá, 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 catá E taca, 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 e vai taca, 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 e vai taca Puxa o salo, meu beba Já até esqueci de trazer minha carteira pra doer e meu leite de conhaque Eu hoje é pra fazer esse taca, taca e dar um arranho na goela Mas é, sucesso nem tem que fazer Bahia Mix Promoções É pipaco, moleque É de Alfalcão, rei da Cacimbinha, rapaz Puxa o salo, juro beba Sucesso, é Se é o rei da Cacimbinha, rapaz Bahia Mix Produções É pipaco, boneco Vamos lá, moço Até esse negócio aí, fica uma vergonha de mãe É pra tocar no paredão, a dancinha que vicia Aqui é diferente, isso é coisa da Bahia É só bater de frente e lançar nova modinha Virila com virila Virila com virila Baixa a baixa, me ventifique, vai Virila com virila Virila com virila Virila com... Batia a baixa, me ventifique, vai Virila com virila Virila com virila Batia a baixa, me ventifique Virila com virila Virila com virila É, tem que ter cuidado aí pra se machucar e espalhá-lo É, que é esse negócio pra ter Isso me lembra muito daquele povo lá Do Paracasso da Senhora, dele lá Não batendo, não batendo, não batendo É, 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 é Virilha com virilha, virilha com virilha, virilha com virilha, é coisa Virilha com virilha, virilha com virilha, vai, vai E bate abaixo, levanta e fica Virilha com virilha Eu vou cantar mais uma vez, sei que eu canto errado aqui Não tem problema não, não, eu posso errar também Se tudo fica errado, né? Tra, tu só sentar Virilha com virilha, virilha com virilha Bate abaixo, levanta e fica Virilha com virilha Virilha com virilha Virilha com virilha Puxa o sol, julho, bebe Água e Maria, moço Essa banda é boa demais, é Aqui é a ostentação Desde a época do Cruzeiro E o povo doce, amigo Nós bota é pra atorar nos paredão Tá bom, tio, meu irmão Não vai ficar grande, mas eu posso Você é o rei da cacimbinha, meu irmão Meu Deus do céu, bicho É pra blocar nos paredão Rapaz, não focar o rei da cacimbinha E bota, bota, bota Bota a mão no joelhinho Bota, bota E bota, bota Bota, bota Bota a mão no joelhinho E bota, bota E bota, bota Bota, bota Bota a mão no joelhinho E bota a bola E bota a bola E bota a bola E bota a mão no joelho É limpio no bumbum, faz o quadradinho Desce no chão com a mão no joelhinho É limpio no bumbum, faz o quadradinho Mas a gente canta uma música Desce, é limpio na rosa Tem a dicção, ruim é difícil É limpio no bumbum, faz o quadradinho Desce no chão com a mão no joelhinho E limpio no bumbum, faz o quadradinho Desce no chão com a mão no joelhinho E limpio no bumbum, faz o quadradinho Puxa o joelhinho, pelo amor de Deus Faz o sol do César, pelo amor de Deus Aí rapaz, aí também Para levar essa banda potência para a sua cidade O seu evento de aniversário da inauguração do quebra-mola É só descansar 799-875838 E bota, 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 b E bota a bota, e bota a bota, a mão no joelho, e bota a bota, e bota a bota, e bota, arregaça de um pé, lasca, essa banda é boa demais, moço, isso aí, de vez em quando ele vai dar umas erradas aí, mas aí é bom que eu pago o cachê aí pra ele, mano, tudo, moço, é assim que é bom, beleza, eu vou parar, pode cortar a caixa aí, viu, produtor, tá dando certo mas não, tá dando certo, um nenhum fica errando, só de tudo, ele vai levantar uma chinelada na cara, e não vai receber o café, é, hãm, 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 em, é brincadeira, viu, bota pra atorar no paredão aí, aumenta seu paredão aqui agora, cê vai ouvir a rebota de dão, não, feio a escuro negócio de crise, ele vai parar de beber e pra economizar que tá sem dinheiro esse negócio aí, que que tá rapaz, rapaz, é vem manhando lá, Eu tô bebendo, eu tô bebendo, bebendo com meu dinheiro De cotovelo, tá com dor de cotovelo Eu vou bebendo, eu vou bebendo, bebendo com meu dinheiro Tá com dor de cotovelo, tá com dor Eu tô bebendo, tô bebendo, bebendo com meu dinheiro Tá com dor de cotovelo, tá com dor de cotovelo Eu tô bebendo, tô bebendo, bebendo com meu dinheiro Tá com dor de cotovelo, tá com dor de cotovelo A crise chegou, eu tô sabendo, mas mesmo assim eu continuo bebendo E as coisas pra mim tá tudo normal, porque eu no tio de pinga custa só dois reais Eu vou bebendo, eu vou bebendo, eu vou descer, eu li de pinga aí na mente O cara fica crazy, crazy, é Eu vou bebendo, eu vou bebendo, tô de cotovelo, tá, cheguei a raleta agora Eu tô bebendo, eu tô bebendo, bebendo com o meu dinheiro, tá com dor de cotovelo, tá com dor de cotovelo Eu vou bebendo, eu vou bebendo, bebendo com o meu dinheiro, tá com dor pro sódio, beba Probeio, meu querido, às vezes também, né, tem que tomar água e comer um feijão, às vezes eu fico até rir na letra Ô mãe, bota o feijão no fogo aí, vamos gravar um negócio aqui, tá ficando bom, viu? Eu tô bebendo, eu tô bebendo, bebendo com o meu dinheiro, tá com dor de cotovelo, tá com dor de cotovelo Eu vou bebendo, eu vou bebendo, bebendo com o meu dinheiro, é, é, moço Eu vou bebendo, eu vou bebendo, bebendo com o meu dinheiro, tá com dor de cotovelo, tá com dor de cotovelo Eu vou bebendo, eu vou bebendo, bebendo com o meu dinheiro, é, é, moço A toa blitz com a toa blitz, com a toa blitz também, é, é, é uma ostentação mais, porque, é sete contos acho, né Tá sabendo de leve preço aí, eu parei somente de, realmente, é, na época do Cruzeiro eu ostentava mais, né É, eles tão real aí que entram aí, é não, ok Olha assim, você é o rei da Cacimbinha, rapaz Aí, meu bom, acorda pra tomar gagal, lasca É, rapaz, eu vou contar aqui a história do amigo meu Mas que é a situação de estar feio Tá entendo que os canabials são de triste Olha assim mesmo, parece que seus papéis mais vezes é a cachaça Você levou uma caia, o que que é? Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta Salário tá atrasado, o que que é? Toma paquete Cortaram a luz da sua casa Toma paquete Toma luz, é porque fica até assim Sem jeito de falar da história dos outros Cortaram a luz do cara, mas isso é triste, né? Você corre a beleza, esse negócio aí Puxa os olhos e não beba Aí dá pra subir, rapaz É, mas a gente tá aí, meu irmão, sabe? Tô feliz demais, né? Mas, tô feliz demais, mas Eu te acompanho nessa aí, nessa caixa Na caixa que você acompanha, viu? E o seu nome tá no Serasa O que que é? Toma paquete 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 Toma pa... E é pensão alimentícia Toma paquete Toma paquete Toma paquete Toma paquete Toma paquete Toma paquete Vendendo até o carro Toma paquete 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 Tô revoltado, tô zangado, né, porque essa mulher de hoje aí mostra tudo diferente, né, não tá podendo nem ter um relacionamento, mas assim, inventaram agora direitos iguais, né, a gente fica zangado, lasca churubéu, lasca a focada, vai, ei, 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 só quero piriqui, ela pica pau e rola, 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 puxa o sol, juli, bebeu, isso é o rei da cacibinha, moço, é, vai, é, vem as condições, tem um focão, que brincadeira, moço? Fica o regomão, mano, que meu bem, tá. É que as coisas de hoje em dia não tão como antigamente As mulheres em atual anda tudo diferente Arrumei logo um piquito além do que eu tenho em casa Ela só pra se ringar arrumou logo um pardal E agora tá criando uma rola, eu pica pau Só quero piriquito, ela pica pau e rola 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 O menino acostumou a ter rádio no verbo aqui Agora ele tá acertando o sol, tá pensando que tá fazendo errado Tá certo, moito? Dá lá chinelada na cara, né? Não paga o cachê não, ele já sabe, já é a história já Deixa eu batirinho aí, meu irmão Entendeu aí? Você tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Você tá me ouvindo no rádio aí, no paredão? Você tá me ouvindo? Entendeu a história aí? É, então deixa eu ir ter aí O homem vai concordar Porque a mulher, você convive com a sua pior inimiga Você quer saber como ela lhe ama? Se separe Ela vai querer levar o gato, os cachorro Ela vai virar pra você, raspa Os pedeio que eu quero vender E a coisa, esse negócio de direito é igual Se você fizer uma coisa, ela quer fazer do mesmo jeito É, por isso a gente tá cantando assim Vai, vai, beba Só quero piriqui, tela, pica pau e rola Só quero piriqui, tela, pica pau e rola Só quero piriqui, tela, pica pau e rola Esse baterista é meu, é incrível É, então é uns 50 ton nessa bateria dele Que quando ele dá um rolo, ele lascamos Só quero piriqui, tela, pica pau e rola Só quero piriqui, tela, pica pau Me doidou, me doidou, cheirou, cheirou o boga no bode Foi, mano, bater nisso, tá doido Puxando do Berman, eita, banda, vem a boa da cor, bicho Isso na bola é boa aí Então quando nós toma cachaça, que o bicho Tá vendo, é logo que fica doido 51, um cortesano, um conhaque, o Crispov Esse negócio aí, mano, não tem nada disso, problema não Isso aqui é o rei da Caciminha, rapaz, respeita a patente, viu Ele é o focão, rei da Caciminha Tá bom, Gilberto? Ei, meus Eu não tenho jeito pra acertar Cansei Puxa o solo, juro, pega É, rapaz Seria o focão, rei da Caciminha É pipoca, boneco Bahia Mix Produções É Assunta Assunta que é vir lá Assunta, aí, Gilberto Pertinho em CDs Repotências Amistade pela janela Era a coisinha mais bela A bichinha era banguela Mas daí o que é que tem? Ser um maninho lindo do cabelo Pinchuinho Quica pra mim Quica pra mim Quica pra mim Quica pra mim Ser um maninho lindo do bafo de cachaça Vai, vai, vai Quica e agacha Ser um maninho lindo do bafo de cachaça 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 Ser um maninho lindo do cachaça Ser um maninho lindo do bafo de cachaça Ser um maninho lindo do cachaça